Tem mudado o papel do Departamento de Tecnologia da Informação nas empresas, que agora é capaz de propor a criação de novos serviços e de novos produtos. Converso com Fábio Costa, presidente da VMware Brasil, a respeito de sua visão do mercado. Fábio, como tecnologias como nuvem e virtualização tem mudado a atuação dos departamentos de tecnologia? Bom, Renato, obrigado pelo convite para participar do blog da Fijocom. E tecnologias como Visfir, virtualização e nuvem, prossegue uma revolução na área de tecnologia. Em especial porque a gente passou a poder demonstrar para o negócio o valor que a infra de TI traz para o dia a dia da empresa. Normalmente essa foi uma parte escondida dentro da empresa. E era muito difícil a gente conseguir fazer com que os investimentos que eram feitos nessa área realmente fossem entendidos pela área de negócio como investimentos que traziam benefícios diretamente para o negócio. Então a principal diferença que nós temos hoje é de que a área de negócios, o presidente da empresa, as áreas de vendas, de marketing, conseguem entender o valor que uma TI mais ágil, que uma infra em nuvem pode trazer para o negócio. Qual é a sua visão a respeito do mercado brasileiro de tecnologia da informação? É muito interessante porque o que a gente vê é que naturalmente o mercado brasileiro hoje ele não é o mais avançado, o mais sofisticado do mundo. A gente pode dizer que o mercado americano e alguns mercados europeus têm uma performance do ponto de vista de sofisticação de consumo bastante elevada. Só que a distância entre o Brasil e o consumo desses mercados diminuiu sensivelmente, significativamente. Isso significa que o que existe de mais sofisticado, mais avançado em termos de tecnologia, tecnologia, no caso de nuvens, assim que é lançado nos Estados Unidos, também é lançado no Brasil e é consumido no Brasil. Ou seja, se a gente avaliar hoje a taxa de crescimento do mercado brasileiro em termos de tecnologia, ele está entre as mais altas do mundo. E isso independe, na verdade, da situação econômica que o país pode estar vivendo. Porque se você tem uma situação econômica, em que você tem um desempenho econômico, um crescimento de PIB favorável, é natural que você faça mais investimentos e tecnologia, obviamente, recebe uma boa parcela desses investimentos em função da busca por produtividade. No outro cenário, quando você tem um cenário com maior restrição econômica, também a área de tecnologia é uma área privilegiada porque as soluções, normalmente, que você tem, novamente, para aumentar a produtividade, poder se adequar a um contexto econômico mais complexo, mais difícil, passa por investir em tecnologia. Qual a importância, hoje, do setor de telecomunicações para a VMware? É um setor extremamente importante para a VMware, no Brasil e no mundo, principalmente em função do fato de que ele ocupa dois espaços. Um espaço como cliente e um espaço como parceiro. Então, na verdade, as telcos, como clientes, na verdade, elas têm o objetivo, como qualquer cliente, de aumentar a agilidade da infraestrutura de TI e diminuir os custos. Agora, como provedor de serviços, dificilmente ela consegue aumentar a qualidade da prestação de serviços para o cliente dela, que vai comprar um host, que vai comprar um serviço de banda larga com uma hospedagem de aplicações, ou seja, qualquer serviço que dependa de data center, sem que ela tenha uma infraestrutura preparada para a nuvem. E aí a VMware atua nos dois lados, ou seja, tanto para o uso interno da empresa de telecomunicações, quanto para a prestação de serviços baseada em tecnologia da informação que ela pode estar lançando no mercado. Como estão os projetos de nuvem nas grandes empresas brasileiras? Bastante avançado. A gente pode dizer que hoje o conceito de nuvem, ele permeia todos os segmentos no Brasil. Não existe um segmento que a gente possa dizer hoje que não está preocupado ou que já não esteja, na verdade, implantando soluções de nuvem. E o que a gente vê é uma velocidade muito alta na implantação, nesse momento, de cloud privadas, ou seja, nuvens privadas, que significam aquelas nuvens, aquelas arquiteturas feitas dentro da casa do cliente. De forma que ele possa se beneficiar do conceito de nuvem, mas tratando os departamentos internos, no primeiro momento, como cliente. O segundo estágio que algumas empresas e alguns setores já começaram a avançar é o estágio da cloud híbrida, ou da cloud pública, onde ele também coloca, para fora do data center dele, para fora do escopo da empresa dele, físico, algumas aplicações. E o que a gente espera, na verdade, é a junção dessas duas alternativas de utilização de nuvem. A nuvem privada que ele está construindo dentro de casa, sendo colocada em conjunto com a nuvem pública que ele está contratando de prestadores de serviços. A expectativa no Brasil, provavelmente, é de que, em cerca de quatro anos, todo o budget de TI tenha 10% dele alocado à construção de nuvens, tanto privadas quanto públicas. E as pequenas e médias empresas, elas têm acesso a esse tipo de tecnologia? Elas têm acesso e é muito interessante, porque quando a gente fala de nuvem, ele também representa uma queda de barreira de entrada em vários setores. Então, empresas pequenas do varejo, ou empresas médias de prestação de serviços, que antes precisavam fazer grandes investimentos em tecnologia, para poder ter o mesmo nível de uso de tecnologia que uma grande empresa, com a nuvem, com o advento da nuvem, conseguem ter o mesmo acesso, seja internamente ou externamente. Então, para a pequena e média empresa, é extremamente importante, porque é a forma de acelerar, no caso, a qualidade do serviço prestado por ela, baseado em tecnologia. Como é o relacionamento da VMware com outras empresas do grupo? Bom, nós temos uma federação composta por quatro empresas, que são a VMware, a EMC, a Pivotal e a RSA, e são empresas complementares. A ideia da federação é de que a gente possa oferecer ao cliente a melhor solução, dependendo da demanda que ele tem. Então, não necessariamente a gente tem que, por exemplo, ter a VMware sempre sendo parte de uma solução em que as quatro empresas estão presentes. E a mesma coisa vale para qualquer uma das quatro empresas. Porém, é lógico que a gente tem uma integração maior entre as empresas quando a gente está falando de solução. Então, o que nós buscamos com a federação, na verdade, é a maior flexibilidade possível para o cliente, de forma que ele possa pegar o que existe de melhor em termos de solução de tecnologia de cada uma das empresas e compor da forma que ele achar melhor. Qual a importância do Brasil para a VMware mundial? É uma importância enorme porque, primeiro, nós não temos uma distância significativa em relação à qualidade e à velocidade do consumo de tecnologia quando comparado aos Estados Unidos. Depois, a VMware, em 2013, no ano passado, foi eleita a melhor operação do mundo dentro da VMware. O que nos deu bastante prestígio, e isso foi resultado de um acerto na abordagem que nós tivemos e do entendimento do que o mercado demandava em termos de solução de nuvem. A partir desse momento, é natural que o Brasil seja visto, na verdade, como um mercado sofisticado, com um tamanho menor, que pode ser utilizado para vários testes em termos de estratégia de produto, estratégia comercial, estratégia de comunicação, e assim por diante. Então, eu diria que hoje o Brasil é enxergado pela nossa matriz como sendo um ótimo espaço para se testar novas abordagens e para a inovação, de modo geral. Eu conversei com o Fábio Costa, presidente da VMware Brasil. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Renato.